Tranquilo, fica tranquilo, deixa eu só, quero só jogar, hein? Eu! Muito burro, velho, como é que um imbecil desse vai de frente pra bola pra jogar pro adversário? Vai tomar no cu? Isso, fofo! Gameplay! Ele cai sozinho, esse filha da puta do caralho! Se levanta, baiano! Olha lá, aí fode a porra toda, caralho, no contra-ataque. Tira! Não tenta me pegar, não, só foge. Vira a bola, calangô! Faz esse gol, pelo amor de Deus, pô! Eu fudei a zaga dos caras! Sou eu que tô na parada, não você, filho da puta! De máscara, de máscara! Não faz isso, porra! Não faz isso, velho! Tem um problema, cara, eu tenho um problema com essa merda, cara. Me desculpe. Olha o cara vindo aí, caralho. Tranquilo, fica tranquilo. Fica nervoso, fica nervoso, fica nervoso! O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Meu irmão, o cara não tá deixando jogar, não, pô! Ei, ei! Não faz gol contra, não! Fim de rapariga! Burro! Não pode deixar ele confortável no jogo, não. Se deixar ele crescer, eu tô fudido. Tocam pra mim, que eu tô só no aguardo aqui, ó. Tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira daí, tira essa porra daí! Tira essa porra daí! Pega a bola! É, tirei! Eu tenho que fazer o serviço de tudo aqui, zagueiro, goleiro. Eu sou o time, meu irmão. O time sou eu. Calma, 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 que tem jogo ainda. Ainda tem jogo, ainda tem jogo. Ô, não, 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 não! Fudeu! Caralho, não vi o outro, não, porra! E aí, chupa essa manga aí, otário. Não vai dar! Pelo amor de Deus, goleiro! Uma bola dessa? Vai tomar no cu, cara! Você, imbecil, não fez o seu papel. É bom! Fala! Meu irmão, que golaço, palpito! Eu vou cair! A minha missão aqui é violência, velho. Essa vai ser a minha melhor ligarice. Bola! Rapaz, esse bicho tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira comigo, velho. Tudo nem você que ele tá de brincadeira. Por que tu fez isso, coando do caralho? Olha o louco juiz comprado dos infernos. Otário tem que se fuder. Otário tem que se fuder mesmo, po. Debreira, sul bilix, debreira, debreira, sul bilix